Música Boa tarde pra você, o governo agora está no ar. Peritos criminais de todos os estados reforçam a capacitação para identificar novas drogas ilícitas que circulam no país. O curso faz parte do projeto Minerva, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para reconhecer novas drogas sintéticas e combater o crime organizado, o Ministério da Justiça investe na capacitação de peritos. Mais 20 profissionais acabam de fazer o curso do novo projeto Minerva. Está sendo muito interessante, tanto no sentido de troca de experiência entre peritos de todo o Brasil, mas principalmente pela capacitação e a possibilidade de aperfeiçoarmos as técnicas, as análises, o que pode culminar em maior celeridade e eficiência na identificação dessas drogas. O objetivo do projeto, além de identificar drogas ainda desconhecidas, também inclui a elaboração de laudo pericial. A meta do governo é capacitar até 2022 cerca de 400 profissionais em todo o país. O propósito desse curso é capacitar os colegas peritos no sentido de que eles possam ser mais assertivos na hora de emitir os laudos periciais e, em última análise, ajudar a polícia a resolver crimes e que a justiça seja feita. Governo e sociedade civil discutem projetos para habitação de interesse social num seminário online que termina hoje. Foram defendidas medidas alternativas para atender as famílias mais vulneráveis, com a possibilidade de concessão de aluguel social. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, até 2030 precisam ser construídas no Brasil pelo menos 1 milhão e 250 mil moradias para fazer frente ao déficit habitacional do país. Com o programa Casa Verde e Amarela, lançado em agosto, o governo federal quer atender as famílias de baixa renda. Com o programa Casa Verde e Amarela, a Coab ou as Coabs, serão sem dúvida nenhuma um dos grandes parceiros por serem agentes financeiros nos seus estados para chegarmos junto à população mais humilde e aquela que precisa, pela questão social, pela questão de resgatar a sua dignidade como cidadão, de ter um local digno para morar. Um outro incentivo para a população ter acesso à moradia são os financiamentos com recursos do FGTS. Atualmente, 80% dos contratos de financiamento habitacional feitos na Caixa Econômica Federal utilizam recursos do FGTS. A gente fica por aqui, até a próxima edição.